E... fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Galera, tô percebendo que vocês não tão comentando nos vídeos, porra. Eu não parei de postar vídeo não, mano. Eu posto vídeo todo dia, mano. No que vocês puderem comentar aí, mano, deixam like, comenta, escreve... Ah, eu descobri uma parada nova no YouTube aí. Se vocês comentarem o nome do jogo nos comentários bastante, ou o nome do meu canal por aí, mano, o robôzinho vai identificar que a gente tá gerando engajamento aí. Então se puderem comentar o nome do jogo aí, ó, é bom vídeo de Warriors Orochi 3, mano. Esse jogo, se o Warriors Orochi 3 aí parece legal. Ou então o Warriors Orochi 3 é uma merda. Vocês tão ajudando o canal aí no engajamento, beleza? O YouTube vai entender que as pessoas tão falando sobre esse jogo. Vambora, vamos fazer as missões. Eu acho que eu vou fazer essas três missões aqui, galera. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Vambora. Batalha do Monte Shinchi, vambora. Essa Shao Kian tá nível baixo, eu acredito, mas a gente upa ela no meio da batalha. Vambora. Caguei, 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 caguei tudo em inglês. Foda-se, 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 foda-se. Ah, vamos Preparations. Ah não, ela tá nível alto, essa personagem. Vamos tirar essa Spear of Sacrifice do personagem. Vamos colocar Vida. Spear of Sacrifice é ruim, mano. Tira a defesa. Ahn, ela dá um de dano a mais do que o negócio ali, só. Ahn, Battle Hops. Olha, isso aqui é muito melhor, esse item. Tem que olhar os itens. Olha, esse leque aqui é muito melhor. E ela não tem outra espada, né, essa outra personagem. Bom, vambora. Não tem missão pra fazer, porque é uma missão secundária, né? Simbora. Quem estiver assistindo o vídeo aí, comenta, mano. Comenta, deixa like. Os dois últimos vídeos desse jogo floparam, hein? Não pegou view nenhum. Não tem comentário, não tem like. A decadência do canal se aproxima, galera. Cadê meu cavalo? Tem cavalo. Ô, cavalo, tudo retardado indo pro lado? Vambora. A demônia tá provocando a gente. Dá pra passar por aqui? Não dá, não. Não tem inimigo aqui, mano. Pensei que eu fosse enfrentar alguém importante. Aqui embaixo tem. Toma, desgraçada. Eu chamei o inimigo de desgraçado. Eu errei. Eu errei o gênero do ninja ali, galera. Foi mal. Atropela todo mundo. Dá aquela variada nos personagens. Especialzão. É o combo infinito aqui, galera. Meu Deus do céu. O pessoal não para de voar. Vem, cavalo. Vem, pé de pano. Vambora. Especial de novo. Triplo. Triplo. Vem, vem. Estou indo! Oou! Você tem que ver só de lutar! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Especial infinito, galera! Esse especial de GinchYU e de todos os Samurais, no geral, né? Conforme você vai pegando o kill, você Upa de nível... Você ganhar mais barras de 3000k. E aí você pode ficar infinito com o especial. Nossa! Fui derrubado aqui! Vamos lá. Bora, pé de pano. Nossa senhora, quanta gema. A gente precisa de gemas pra upar os bonecos. Esse jogo tem um sistema que assim, a gente pode upar os personagens sem precisar jogar com eles. Então a gente farma... Eita porra, bichão. A gente farma kill pra upar os bonecos com esse especial aqui. Saburais tem sempre um especialzão nível 3. Que depende da barra de muzô, se eu não me engano. Isso agora que eu consegui fazer com ela foi um especial nível 3. Bem roubado. Ih mano, uma emboscada. Caralho, emboscada, fudeu. Fudeu. Especial triplo. Fudeu. É bom. Remoteu. Fudeu. Especial duplo. Deu pra emendar um monte de especial aqui, hein? Ué, acabou, mano. Putz, eu ativei o especial à toa. Eu ativei o especial à toa, achando que ia encher de inimigo na tela. Eu ativei o especial à toa. Exp. Fever é pra matar mais rápido. Vai tomar especial, cuzão. O que você está fazendo? Isso é a palavra, rapaz. Isso é a palavra, rapaz. Isso é a palavra. Isso é a palavra, rapaz. Isso é a palavra, rapaz. Nossa, mano, não acaba. Inimigo que não acaba. Isso é a palavra, rapaz. Prazeroso! Quando esse jogo vai dar uma batomata. Beleza! Momento! Beleza! Perdeu uma performance de vez de filmado. que a gente tivesse especialzão aqui mano esse bolo de inimigo aqui cadê o pé de pano vem cavalo filha da puta ae vambora essa personagem principal que a gente tá em tio precisa de uma espada melhor não vou gastar o especial todo aqui vambora vamos avançar por aqui ae 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 e ela anda nervosa ae 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 arma boa, a gente vai ter que jogar nas dificuldades altas. Olha o Neme aqui. Dá missão, Neme. Me dá missão, Neme. Eu acho que não tem missão pra gente pegar. Vamos fazer as outras agora. Vamos ver com eles se tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem missão. Vamos embora fazer essa daqui. Batalha de Giang Dong. Ok. Eu acho que eu não preciso upar nenhum personagem aqui. O personagem porradeiro tá tudo no grupo já. Bora, 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 bora. Aham, já tem item. Não precisa... Vamos botar Lion Fang nele. Putz, essa mulher não tem item, né? Ela só tem item ruim. Vamos colocar item mais ou menos nela, vai. Ah, o velho tem um martelão com dano bom aqui. Phoenix e Lion. Vambora. Qualquer um dos nossos aliados morrer... ou o Zugi-K for derrotado. Caguei, mano. Vambora. Qual que é o objetivo principal mesmo? Derrotar todos os oficiais inimigos. Beleza. Pácil. Easy. Eu não me lembro dessa missão. Caralho, estátua da liberdade. Vox! O que é que é que você... Vox! O que é que o que você... Vamos dar uma variada Jogamos com o Brututu Vamos com a donzela agora Vou atropelar todo mundo Nossa, ele é boa também, mano Oh, mano Ela só não é boa no cavalo, mano Ela no cavalo é bem ruizinha Ela não acerta Ah, um carro, mano Caralho, a gente tá no futuro Eita porra, chuva de flecha Vambora Vamos com o Shimazo agora Dá pra subir aqui? Por que eu subiria numa torre? Por que eu subiria aqui? Vem, cavalo Deixa eu tembrar sua coluna Vamos descer Tem oficiais pra serem derrotados aqui embaixo Especialzão Mano, não tem nada melhor do que o especial desses personagens do Brututu, velho Pegar um martelo E sair batendo nas coisas é coisa mais legal que tem nesse jogo Vambora Vambora É muito foda, velho É, o cara joga, velho É o cara voando na tela, velho Todo mundo Vai virar estatística, todo mundo Acho que foi todo mundo já, né? Todas as guarnições foram derrotadas Todas as guarnições foram derrotadas Especialzão Toma, toma, toma Toma, toma Cinemática Caralho Quem é essa mulher? Essa mulher também é do DOA? Ah, ela é do Ninja Gaiden, mano Essa mulher é irmã do Rio Hayabusa Se eu não me engano Mais peitão, galera Eu acho que essa mulher é irmã do Rio Hayabusa Se eu não me engano Acho que ela é do Ninja Gaiden 2 Você tem que ganhar o poder do Sonbo no show, né? Sim Eu acho que eles estão presos Da porra, mano Esse jogo está cada vez melhor, velho E à medida que a gente vai roubando É, a Rachel Ela mesma é o personagem, galera E à medida que a gente vai roubando, galera Os peitos dos personagens vão ficando maiores também, né? Os peitão dos personagens vão ficando maiores também Só tem personagem feituda nessa porra Cara, a gente matou muita gente, né? Com o combo ali, mano Eita porra! Cara, eu peguei o cara pelo pescoço Esse personagem é muito bom, velho Tem que estar de grande exponential Tem uma Eu estou falando Meu dar Risk Correu todo mundo Mas eu até eu me lembro Nossa Senhora, mano Vamos ter que descer atrás dos demônios lá embaixo Os caras os atacam, não? Os caras ficam esperando? O que é isso? Você vai se enganar! Você vai se enganar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Tem que parar! No primeiro lugar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Venha pra um pedaço. Vamos lá. Vá porque você está me nobre. Um time destroy. Ou sobra? É um poder que eu ganhei cada um. Como você é o desenho do servidor de má-lo? Venha. Eu vou para você. Mais especial. Não deu nem tempo de eu ativar. a outra barra. Cadê o cavalo? O cavalo ficou agarrado. Acho que acabou, mano. É só a gente subir agora. A gente derrotou todos os demônios daqui de baixo. É só subir agora. Tomara que não morra ninguém no processo, porque a gente demorou a... Atropelo! Vambora, vamos subir. Tá no alto do prédio. Olha os carros, mano. Olha os táxis. Por que eles não usam carros normais? Nossa, eu usei especial sem querer. Olha como eu sou idiota, galera. Eu estou descoberto! Ainda bem que eu consegui chegar a tempo de pegar todo mundo. Mas... Ainda bem que eu consegui chegar a tempo de pegar todo mundo. Matamos todo mundo no especial. Acabou a missão, mano. Todos os oficiais foram derrotados. Aê! Conseguimos, mano. Ah lá, mano, é a irmã dele. Não. Então eu também sou de ti a ti aonde-o. Rachel, tu já entrou na tua causa. Vambora. Agora a gente tem mais uma missão pra fazer Uma secundária Tem diálogo pra pegar aqui? Tem Não, não tem nada pra pegar Cara, esse velho brucutu é muito forte O especial dele dá muito dano Dá um dano fodido Não tem mais nada Tá, vamos lá Vamos fazer aqui então Essa aqui é a última que falta Heróis de Komaki Vamos pra Joana Dark um pouquinho O Toyotomi Hideyoshi Joana of Ark Cadê ela? Joana Aqui Vamos botar ela no nível 20 Que é mais ou menos um nível bom Pra gente Kaguya também Ela tá no nível 20 Cadê o Hideyoshi? Blá, blá, blá Blá, blá, blá Cadê? Cadê? Nossa, cada nome legal, né? Ele é samurai, né? Toyotomi Hideyoshi Então ele deve tá aqui Meu Deus, eu não acho Aqui... Ah, ele tá no nível 21, pô Tá, dá pra fazer a missão Vambora É a última missão que falta Vambora Aika Cara, esse é o personagem Que eu confundi, galera Esse é o personagem Que eu confundi, mano Eu achava que o Sakon Shima Usava arma de fogo Mas na verdade Quem usa arma de fogo É o Mago Ishii Saika Não é o Sakon Shima Nessa missão Parece que a gente vai ter que Defender o castelo E resgatar uns rebeldes Ao que tudo indica Vambora Simbora Simbora Toma, 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 toma. Eu vou pegar o máximo de inimiga porque... Cara, a Kaguya é muito boa, galera. Olha isso, mano. Floresta Amazônica. Caralho, eu fui derrubado. Tá, eu tenho que visitar os lugares com a personagem Joana e buffar a moral nos caras. Então vamos vir aqui, rápido. Janne, o reino de Orléans. Nós vamos lá. Ainda mais, por favor. Ainda mais, o reino de Orléans vai ter que visitar o reino de Orléans. Oh, é o reino de Orléans. A gente vai ter que visitar o reino de Orléans. Caralho, ela buffou... Ela buffou as armas de todo mundo com a oração dela. Tá todo mundo com a arma vermelha ali, o dano geral aumentou. Criado, eu sei que isso é um grande luto. Vamos ajudar os caras que parecem que estão apanhando do outro lado lá. Bora, 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 time. Vamos ver. Criado, você vai abrir. Basta, você vai abrir. Criado, você vai abrir. Vambora do outro lado Ih, caralho, um lado foi o aipado Um lado a gente não conseguiu proteger, mano Um lado já era Vamos lá, especial do cavalo Caralho, eu vou pegar muito inimigo aqui, galera Nossa, tem muito inimigo Dá a volta, dá a volta, dá a volta Muita gema Muita gema O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Pum! Nem inimigo pra cá, pra gente se derrotar. Vamos lá, mano! Vem! 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 Tchau, tchau, tchau. É omitinho! Eu vou começar com a cita... Caralha, que dificuldade de morrer! Acho que ele salvou todo mundo, cara! É uma vida indica! Sim! Meio de submacu! Eu vou te derrubar! Vou te dar essa vez! Não. Nossa senhora! A especial da Kaguya é muito roubada! É literalmente um laser. É um especial tão roubado. Eu nunca vi os inimigos defenderem eles, sinceramente. Eles defendem um pedacinho do especial. Se você não for um, 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 se você não for um. Eu acho que no problema com quem é seu, se você não for um. Oh! Está vindo para algum lugar do地方. Isso também é um meio positivo! Aqui, pontos que eles ajudam! Um lado o braço. Ah, vai tomar no seu... Caiu Caralho, bora, mano Vem, cavalo Vem, filha da puta Aí, vambora Os caras tão vindo aqui pra cima, mano Pronto, morreram dois Vambora, cadê o cavalo? Vamos lá no meio salvar o cara, mano Tá cheio de inimigo lá, galera Se a gente não chegar no meio rápido, vai morrer, gente Caralho, tem muito inimigo no meio Porra, tá todo mundo em cima Não tem pontão A missão vai falhar A missão vai falhar A missão vai falhar, a missão vai falhar Tá todo mundo no meio Beleza, um morreu Dois morreram Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Não tem muita decepção Salvamos todo mundo, cara Aê Caramba, mano Foi difícil aqui, hein, galera Pensei que alguém fosse morrer Vamos lá no meio agora Deu pra aliviar o nosso lado aqui Deu pra aliviar o THK Obrigado por assistir oi 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 a boa cara agora que a gente vai lá para cima a oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí Como é que eu vou fazer? E aí 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 GACETE, MANO! Conseguimos! Ó, a Kaguya, que bonitinha, com a planta na mão. Mal sabe o inimigo que ela faz brotar um bambu no seu rabo. Aê! Pronto, aí, ó, acabou. Salvamos todo mundo. Olha lá, a amizade dele com a Kaguya cresceu, eu não sabia. Ih, mano, tem uma nova batalha Redux agora. Bom, é isso, galera. Quando a gente avança, a gente libera outra batalha, mano. Nunca acaba. Nunca acaba. Vamos olhar aqui a batalha que liberou. Aí liberou essa daqui, só que Redux. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido aí, mano. Esse foi Warriors Orochi 3. Então, vambora. Tchau pra quem fica em Apica.